E para ajudar ainda mais nos trabalhos que já vem sendo realizado em Paranavaí, em toda a região, o 8º Batalhão de Polícia Militar ganhou na última semana uma nova viatura. Essa viatura, ela é uma viatura diferenciada, é uma turbo e que possui blindagem parcial. Eu conversei com a Tenente Fernandes, que é responsável pela comunicação social do 8º Batalhão, que tem mais detalhes e conta pra gente sobre essa novidade. Isso, então a gente recebeu uma viatura. Essa viatura, ela é uma viatura turbo e ela vem com uma novidade agora, né? Que é diferente das demais, que é a blindagem parcial. Então, ela é nova, veio aqui pro nosso batalhão e vai nos auxiliar muito nos nossos acompanhamentos, no nosso serviço de outono. Por ser turbo, ela tem uma potência a mais também, né? Sim, tem uma potência a mais, também nos ajuda caso precise fazer algum tipo de acompanhamento tático, né? Ela também tem uma potência maior, né? Pra gente conseguir alcançar esses veículos. Importante a gente falar também essa questão da blindagem, né? Que traz mais segurança pro policial. Sim, também traz mais segurança. Ela tem uma blindagem parcial, que também caso tenha algum tipo de confronto, né? Algum disparo de arma de fogo, também nos auxilia nessa proteção pro policial. Obrigado. 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 Obrigado.